Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Bem, então, a parte do vídeo, né, a gente tem, quando a gente trabalha com vídeo, você tem a placa de vídeo, que é a placa, antigamente chamava placa 3D, hoje a gente chama de GPU, e o pessoal também já chamou de placa aceleradora, porque teve uma época que você não precisava ter uma placa 3D pra rodar um jogo 3D. Porque o próprio jogo, o que é um jogo, basicamente um jogo, ele é um monte de cálculo que você vai fazendo. Pra quem tá na escola, assim, agora no colégio, e não entende aquela parte de matriz, de soma de matriz, de linha, segmento de linha, e fala que aquilo ali tudo não vai levar você a lugar nenhum, jogo 3D é só isso. Usa isso até o fim do mundo. Tipo, você só vai mexer com isso. Então, se você joga videogame, é porque alguém pensa em geometria pra você. É, isso é verdade. E é assim, o desenvolvedor do jogo, ele não é uma pessoa que pensa em geometria também. Então, o que que faz a placa de vídeo? A placa de vídeo faz esses cálculos geométricos pra você. Por isso que você consegue jogar um jogo rápido no computador, porque isso é feito pela placa de vídeo. Antes, você não tinha placa de vídeo nos computadores. Aí você, o cara que desenvolveu o jogo, tinha que desenvolver um jeito do processador entender coisas de geometria. Hoje, essas coisas de geometria já estão na própria placa de vídeo. E aí ele livra a carga do processador, né? É, é aquela coisa, você tem um hardware específico pra fazer uma coisa. Quem não entende disso, pega um live CD do Linux e tenta colocar... Eu acho que hoje em dia não dá mais pra fazer isso. Mas antigamente você podia rodar um live CD do Linux, que ele rodava interface gráfica, só que você não conseguia assistir vídeo nele. Hum, tá. O vídeo ficava muito lento, que é usando o frame buffer. Hum, verdade. Hoje não, hoje até que dá, né? É, hoje é porque todo o driver, toda a empresa, AMD, NVIDIA, Intel, ela já tem o driver dela já dentro do carne do Linux, que é um driver... Ele é um driver que não tem todos os recursos, mas já tem recurso suficiente pra tocar vídeo. Entendi. E isso acontece porque, assim, quando você tá tocando um DVD, ou quando você tá tocando um vídeo no YouTube, esse vídeo não tá sendo processado pelo processador. Ele tá indo pra placa de vídeo, pra placa de vídeo processar ele. Entendi. Numas épocas que o DVD era novidade, existia placa que você colocava no computador pro computador tocar um DVD, porque era uma operação muito lenta. Caraca, mano. É, e isso era uma coisa... Hoje em dia, as próprias placas internas da GPU, as placas de vídeo, elas já têm esse decodificador incluído. Nossa, o processo foi longo. É, a placa de vídeo é uma coisa que ela evoluiu muito, assim, tipo... Ela é uma das áreas, assim, que mais... Ela evoluiu muito mais do que até os próprios processadores. Aliás, muita coisa do processador, eles copiam da placa de vídeo, né? Porque, por exemplo, na época que você tinha memória DIN, as placas de vídeo já tinham memória DDR, acho que tinha DDR2, aí eles copiaram da placa de vídeo pra ver existir a DDR, e assim por diante, o que a gente tem hoje, né? Por exemplo, aqui a gente tem DDR3 na placa de vídeo, já tinha DDR5. É, hoje em dia a placa de vídeo tem GDDR. Aí, tá vendo? Já evoluiu. GDDR5. Aí, hoje eu já tô parando um tempo, tá vendo? E o pessoal já fala que é lenta. A AMD tem uma memória ainda melhor que a GDDR, que é a FSB. Qual o problema, né? A memória da placa de vídeo, ela tá nas placas, na maioria das placas, ela tá distante do processador. distante, assim, alguns centímetros, mas alguns centímetros que a velocidade, quando você tá trabalhando com gigahertz, a distância de alguns centímetros já é uma distância considerável. Demais. Então, aí a AMD fez e colocou a memória no mesmo encapsulamento que o processador. Aliás, até uma outra característica que existe na placa de vídeo é que, assim, né? Por exemplo, o cara se gaba. O meu processador tem oito núcleos, né? Vai ver quantos núcleos tem uma placa de vídeo. Apesar de serem menos recursos e tal, mas, pô, placa de vídeo você tem lá quantos processadores? Uma placa de vídeo ter 32 processadores é pouco. É, se você comprar uma placa de vídeo de 500 reais, assim, ela tem uns 800 processadores. Só pra você ter noção. Uma, uma... Que não é nem uma placa forte, é uma... Agora, se você for comprar uma placa forte mesmo, ela tem 4.096. Nossa, é que eu lembro que, por exemplo, eu fui na... Como é que chama? Conferência Hacker à Hacker em 2010 e um dos caras que era de... Exatamente pra criptografia, ele comprou, na época, um... Um computador. Eu te expliquei essa história, né? Uhum. Pra quebrar código de criptografia usando placa de vídeo. Isso. Isso, ele distribui a carga do... Pra poder fazer análise de criptografia para as placas de vídeo pelo número de processadores. Ou seja, de núcleos que a placa de vídeo tinha. E era ainda aquelas placas de vídeo, assim, uma master, outra slave. E distribuía pra tudo aquilo e assim ele conseguia quebrar a criptografia mais ampla. É. Isso é... É uma coisa que o pessoal usa muito nessa... Nisso, né? A placa de vídeo, ela tem muito processador. Então, tarefa que você pode executar tarefas paralelamente, a placa de vídeo sempre se sai melhor. Exato. Até porque, tipo, a RAM dela é mais rápida, então... Você já sabe... Com certeza. Que a RAM dela vai ter uma melhor qualidade. Mas, então, aí, assim, pra se aprofundar nessa parte, a gente precisa explicar que a placa de vídeo, cada uma é diferente uma das outras. Então, você precisa ter alguma coisa, uma... uma coisa no meio que faz com que você, com essa coisa no meio, converse com todas as placas de vídeo. Igual você tem o OSS. O OSS era uma interface pra você comunicar com a placa de som. O Alça também é a mesma coisa. Ela é uma... Ela é uma interface que você se comunica com a placa de som. Então, você precisa ter alguma coisa no meio pra você se comunicar com o hardware, porque, se não... Se você vai ter uma placa de vídeo Intel, você teria que se comunicar de um jeito. Uma placa AMD é de outro jeito. Uma placa NVIDIA é de outro jeito ainda. Então, você tem uma coisa no meio. E essa coisa é o DirectX ou o OpenGL. Que, no caso do Linux, só tem o OpenGL. Não tem DirectX, porque o DirectX é uma biblioteca, né? Uma API. Ele chama de biblioteca API. É uma API feita pela Microsoft, o DirectX. O OpenGL é uma biblioteca feita... Ela não é feita. Ela é uma biblioteca que ela é assim. Vários fabricantes de placas de vídeo se reúnem e falam Ah, o que eu quero que o OpenGL tenha? Eu quero que o OpenGL tenha uma função que faça o desenho de um quadrado na tela. Aí o outro, Ah, eu quero que ela tenha uma função que faça o desenho de um triângulo. Aí todos eles se juntam, formam um comitê. Aí o comitê volta pra ver o que vai ter, quais são as funções que vai ter. E aí, depois que tem essas funções, os fabricantes de placa de vídeo implementam o OpenGL nos drivers. É, eu me lembro de ter lido isso uma vez. A AMD falou que os drivers iam ser baseados no OpenGL. Eu falei, caramba, o OpenGL é poderoso, então, pra caramba, hein? Dá pra fazer driver com ele? É, então, eles implementam nos drivers. É como se fosse, assim, o pessoal do kernel do Linux tem aquela coisa. Você tem uma comissão de pessoas que quer tais funções no kernel e aí as pessoas julgam se aquela função vale ou não se o útil tá dentro do kernel. Entendi. Pelo menos eu já vi isso uma vez, que é mais ou menos essa maneira que eles desenvolvem o kernel. E pra isso, a placa de vídeo tem que ter suporte àquilo, né? Vamos pro suporte ao DirectX. Aí lançou, por exemplo, o DirectX 11 ou 12, a placa de vídeo tem que ter aquele suporte a isso, né? É, ela tem que gerar esse suporte ou via hardware ou via algum software de driver que às vezes a... Fazendo emulação? É, emulação do DirectX. Ah, tá. Porque a placa não suporta ele em hardware, mas vê que o fabricante lança uma coisa no driver que faz algumas funções em software. Entendi. Porque o DirectX é uma biblioteca DLL do Windows que tem um monte de função e aí ela vai e chama aquele equivalente no driver. Então, como o driver vai fazer aquilo, a Microsoft não sabe. Certo. Se ele vai chamar a placa de vídeo ou se ele vai fazer sozinho, isso aí a Microsoft não tem como saber. Entendi. Então, você tem essas duas APIs, né? E uma meio que com uma comissão aberta e outra meio que com uma comissão que é só a Microsoft fala. Entendi. A Microsoft fala, vai ter isso, tem que ter isso. Bem, então... A gente tem que entender mais ou menos como funciona um jogo 3D, né? Fazendo uma revisão rápida, um jogo 3D, ele é muito parecido com você fazer um filme. Então, você tem que ter a câmera, que é onde você está observando, né? A cena do seu jogo. Você tem que ter as luzes, porque senão você não vê objeto nenhum na cena. Você tem os objetos. E você tem uma coisa que é a textura. A textura seria mais ou menos assim. Você quer fazer uma parede. Só que você... Como você faz uma parede? Você pode fazer uma parede fazendo um retângulo. E aí você coloca uma foto de uma parede nesse retângulo. Ou, por exemplo, se você for parar para pensar, como as pessoas fazem naqueles pegadinhas do malandro para fazer pessoas se parecerem diferentes. Elas vestem a pessoa com a roupa parecida com a de outra pessoa. Isso seria como se fosse a textura. Ela cai nos objetos. É uma pintura que você cai sobre os objetos. Certo. Como o papel de um presente. Você tem uma caixa, você vai dar de presente para alguém, e você embrulha ela nesse papel que tem uma foto. Então, esse papel é uma textura. Entendi. E uma coisa que é importante, eu vou falar, é a luz. A luz, ela é muito importante para dar profundidade nas coisas. Então, por exemplo, indo para um lado das coisas que eu gosto, que é ver anime, né? O anime, como eles fazem profundidade? Pelo jogo de luz. É uma técnica que eles usam muito em anime, é fazer a luz, que a luz vai dar profundidade. O anime, então, é forte esse tipo de coisa. É. Eles fazem muito jogo de luz para dar profundidade no desenho. É verdade. Dá para ver no nariz a menina, nos olhos. É. Eles fazem muito jogo de luz, porque a luz ela influencia muito na noção de profundidade. Então, você tem um objeto 3D, né? Aqui, no caso, estou mostrando uma vaca. É. E como é que você faz? Você pega esse objeto, ele é feito de vários pontinhos, né? Como quem viu, assim, no último filme do Star Wars, pode digitar Star Wars, captura de movimento no Google. O que eles fazem? Eles colocam para fazer os monstros do Star Wars, né? Eles colocam vários pontinhos nas pessoas e esses pontinhos dizem onde o monstro está no espaço tridimensional do filme. Certo. Se você for procurar o Star Wars, o último planeta dos macacos, o Avatar, foi tudo feito dessa maneira. Com pontinhos colocados na... Sim, a luz é feita assim. É. É a captura de movimento, né? E um objeto 3D, quando você desenha ele, ele é assim também. ele é um monte de pontos que você liga eles por linhas e aí você faz um objeto 3D. Que é como quando você faz um cubo na escola, você faz pontos e liga esses pontos por linhas. E esses pontos, eles ocupam largura, altura e profundidade. São as três dimensões do espaço. Aí, depois que a gente tem esses pontos e a ligação deles, que é a parte que está no... a gente chama de Vertex Process, a gente tem que dizer qual parte da textura eles têm. A gente tem que dar cor pra eles, porque a gente criou eles, aí a gente tem que agora descobrir qual pixel do monitor eles representam, quais são os pixels do monitor que eles representam. porque o monitor é 2D, é pixel, não é ponto, é pixel. Depois que a gente descobre o pixel, a gente tem que dar cor pros pixels, que é onde a gente vai colocar uma textura ou a gente vai colocar um... vai falar que tal coisa é vermelho ou tal coisa é verde, né? E aí que a gente também faz a iluminação, porque a gente tem um objeto, uma bola verde, aí você ilumina ela com uma lanterna de modo que uma parte dela tenha luz e outra parte não esteja recebendo. A parte que não está recebendo luz é um verde mais escuro, a parte que está recebendo luz é um verde mais claro. E isso a gente chama de fragment processing. Isso aqui tudo a placa de vídeo faz. Isso aqui tudo... Você só... Na placa de vídeo, quando eu estou programando, eu só chego e falo os pontos e quais são as linhas que ligam eles. Certo. Eu só faço isso. O resto, as outras etapas, é tudo feito, triângulo, fragmento, fragmento com cor, isso tudo é feito dentro da placa de vídeo. Ou pelo driver. O programador que está desenvolvendo o jogo não tem... não fica muito fazendo isso. Entendi. Então, você tem a OpenGL que faz isso e o DirectX que faz isso. Os dois se comunicando com a placa de vídeo. E aí, o que acontece? O DirectX era uma API ruim em 1997, só que a partir de 1998 eles lançaram o DirectX 7, o DirectX 8, o DirectX 9. E o OpenGL eles não atualizavam desde 1996. Nó! o OpenGL ficou muito defasado. Porque o DirectX foi tendo cada vez mais recursos. Então, por exemplo, o DirectX 8, que foi lançado em 2000, ele tinha um recurso muito legal que era, por exemplo, essa parte aqui da placa de vídeo, que eu estou falando dessas etapas que a placa de vídeo faz, por exemplo, os pontos, né? Quando você fala, quando você quer mover um objeto num espaço tridimensional, você pega, por exemplo, ah, eu quero que o objeto vá pra cima. O que você faz? Você adiciona mais um na altura de todos os pontos e o objeto vai pra cima. Eu quero que o objeto cresça. Você multiplica todos os pontos por três, por quatro e o objeto aumenta o tamanho. Que legal. E o OpenGL não tinha esse recurso. Então, o OpenGL, o que acontecia? Você pegava e esse recurso era assim, você multiplicou os pontos por dois. Então, ele multiplica todos os pontos da vaca por dois. Nossa! Você pode falar, tipo, não, eu quero fazer a vaca ficar gorda. Então, pra eu fazer a vaca ficar gorda, os pontos da barriga da vaca, eu tenho que multiplicar por dois, mas o resto não. Certo. E o DirectX, você conseguia fazer isso. Você conseguia falar quais pontos da vaca você quer multiplicar por dois. Certo. E no OpenGL não era possível, ele multiplicava tudo a vaca. Ele multiplicava todo, ou ele aumentava o tamanho da vaca, ou ele deslocava a vaca inteira. Você não podia dizer em quais pontos você quer aplicar tal coisa. Cara, você me lembrou uma coisa muito interessante. Como eu sou professor de inglês, eu acabo sabendo de coisas de cultura de país de língua inglesa, né? E nos Estados Unidos, assim, eles têm um processo, tipo, eles não têm igual, gente, assim, por exemplo, a parte, você tem uma parte que tem um nome, a outra parte tem outro nome, tipo, o cupim, entendeu? Lá não. Lá eles, tipo, desossam o boi e morre o boi todo. O cara me lembrou isso agora. Mas no Brasil que a gente é meio a carne da vaca tem isso, a carne aqui é isso. Então, basicamente, era o que o PGL fazia, velho. O PGL era isso, o PGL era um churrasqueiro americano que transforma tudo em hambúrguer e o DirectX era um churrasqueiro brasileiro, um gaúcho que vai cotando e fala, eu quero minha picanha desse jeito, minha picanha, aqui eu quero uma alcatra no alho, não sei por que que me lembrou isso. É uma boa analogia, a gente pode falar que era bem assim. Por exemplo, a luz, o PGL, ele tinha a luz, você colocava a luz no PGL e ele fazia o cálculo da luz pra colorir, né, o objeto 3D que é a vaca. Só que era assim, vamos supor que você tivesse uma parte da vaca, por exemplo, em que ela tivesse, por exemplo, vamos supor que você colocou um sino na vaca, né, a vaca toda é feita de pele, mas o sino é feito de metal, o metal distorce a luz diferente da pele, o metal é mais brilhante. No PGL, se você falasse ilumine a vaca, ah, mas a vaca tem sino, então você fala, ah, ilumine como metal, ele ia achar que a vaca inteira é o metal. que doido, mano. É, era uma coisa muito mais, você não tinha como falar, não, os pontos perto do pescoço da vaca você ilumina como se fosse metal e o resto da vaca você não ilumina como se fosse metal. Eu tinha uma vaca reluzinho. É, pra você fazer esse tema de só uma parte da vaca ser como metal, você tinha que cortar uma parte da vaca, cortar, tipo, a parte, metade do pescoço, aí uma parte do pescoço você renderiza como metal, aí depois você renderiza a cabeça, depois uma parte do pescoço, aí você vai mandar o PGL fazer como metal e depois o resto do corpo da vaca você faz como vaca, como pele de novo, igual era a cabeça. Mas isso era muito mais custoso computacionalmente de fazer. Certo. Dava muito mais trabalho. Mesmo com o DirectX era custoso também? Então, o DirectX ficou mais fácil a partir do 8 fazer isso. Que no 8 você já podia falar olha, eu quero que tais pixels se comportem de tais maneiras. Eu quero que tais pontos se comportem. Você podia pegar cada elemento gráfico e falar do jeito que você queria que eles se comportassem. você não estava mais trabalhando com objetos, você estava trabalhando com as componentes que fazem o objeto. Nossa, que legal. Isso se chama shader. Então, isso que o pessoal de gamer fala tem esse shader, tem aquele shader, isso que a gente fala que é o shader. Seria o sobriamento, né? É, eles falam processador, é por isso que eles até falam processador de sombreamento, porque ele realmente calcula a luz, calcula a sombra. Então, isso já tinha nas placas de vídeo em 2000, o DirectX já sacou isso a Microsoft, já colocou esse recurso no DirectX em 2000, só que o OpenGL só foi ter isso em 2004. Você me lembra uma coisa interessante, inclusive, teve até um cara que criticou, assim, é um cara que ele é editor, o cara é meu irmão, na verdade, que o meu irmão ele foi editor de vídeo no e-commerce, né? O mais famoso do Brasil, sem citar o nome, mas enfim, eu estava vendo um vídeo do jogo Cavaleiros do Zodíaco, e ele olhou, tipo assim... O do último? O último que saiu para PS4? O penúltimo. O penúltimo. Que, tipo assim, ele estava lá na casa de touro, o Pegasus foi lutar com ele, meu irmão olhou e falou assim, como é que a armadura dele está brilhando desse jeito, se lá dentro está tudo com sombra? Tipo, foi uma coisa de percepção, cara, entendeu? É exatamente isso que acontece. Quando, se você tivesse, o que você faz é, o Cavaleiro de Touro, você pega ele, na hora que você vai renderizar, você coloca um cálculo de luz que é diferente do Seiya. Você coloca um, você faz um cálculo de iluminação para ele que vai fazer a roupa dele ficar muito mais elusente que a do Seiya. É essa gambiarra, né? Porque você, o Malu, você faz esse cálculo no fragment com colors. Que aqui, como você agora pode mexer em cada um desses pontos de pixel, você pode falar, o touro vai ter uma coloração muito mais forte do que o que seria o normal. Então, é isso que acontece. Você pode fazer muita coisa que vai contra a lógica da física da iluminação. Isso não dava direito para fazer muito bem antes do OpenGL. E hoje é possível? Hoje é possível. Legal. Basicamente, também deve acontecer devido, graças a Valve, só pode, cara. Na verdade, teve uma empresa, a 3D Labs, que eles fizeram uma campanha forte para isso começar a ter no OpenGL. Porque o pessoal, as antigas empresas, que assim, o OpenGL, a gente imagina, ah, eu falei das empresas, então você imagina a TI, Nvidia, só que tem empresa do OpenGL que é, por exemplo, a Samsung. Aí a Samsung faz telefone celular. Telefone celular, não pode ter placa de vídeo complexa. A placa de vídeo do celular tem que ser simples. Aí, imagina, a Samsung fazer um OpenGL e ela vai puxar a sardinha para o lado dela e falar, olha, esse recurso que vocês estão colocando no OpenGL, eu não posso ter no meu celular. Eu não posso colocar. Então ela está puxando a sardinha do lado dela. Certo. E enquanto os fabricantes de placa de vídeo puxaram para o lado deles e falaram, não, tem que ter. o que o DirectX está tendo. Então existe meio que esse embate. DirectX, por ser de uma empresa só, o embate é menor. Sim. Os caras acabam andando, né? É. Fazendo dois comentários, então, até interessantes sobre placa de vídeo, uma das características do Orbis OS, que é esse fork do FreeBSD que está no Playstation 4, é exatamente a capacidade que a Sony tem de trabalhar exatamente nos drives de vídeo dela. Sabe? Um dos motivos foi esse, que assim, se fosse o fork e o ESD não dava, então eles tiveram que quer um fork onde eles podem trabalhar nos drives de vídeo dela. É, eu acho que o problema de você fazer coisa pro, quando você trabalha com Linux, assim, né? É que se, se eles fossem fazer a coisa certinha igual a Valve está fazendo, né? Você tem um problema que é o overhead do UX. Isso, acaba gerando um problema. Isso é uma briga, é a mesma coisa, é a mesma coisa que tem o OpenGL, porque tem gente que não quer largar o UX, e eu não quero, né? Que o UX é a parte do Linux que faz o gráfico. Por exemplo, se você largasse... É, se você largasse o UX, como é que você ia fazer pra usar o X2GO pra poder controlar o Linux remotamente? via graça. É mesmo. Entendeu? É uma coisa que eu fico meio assim de abrir mão do UX por causa disso. É, eu... De repente, pode ser o Mir, pode ser o Wayland, desde que tenha as mesmas características do UX. Sabe? É isso que é a preocupação. O problema é que essa característica do UX é que gera mais overhead dele, que é a característica de tudo estar trabalhando pelo TCP e IP, e não diretamente com a placa de vídeo. Ah, que legal. Então, se de repente, por exemplo, o Wayland tiver, beleza. Mas se não tiver, meu, tipo, não obriga ninguém a adotar. Essa é mais ou menos a opinião que eu tenho. Não, mas esse é um embate, assim, que é uma coisa que a gente meio que entende mais os motivos, né? Então, gente a favor de continuar com o X, e gente a favor de trocar pelo Wayland ou o Mir, né? Que também tem o Mir, acho que é um outro também que está concorrendo. Mas é um embate que a gente entende, porque a gente fala, não, mas, pô, se trocar pelo Mir ou Wayland, agora as coisas vão ser renderizadas mais rápido, eu vou poder jogar jogo mais rápido. Só que do outro lado, se tem os administradores de sistemas que não são tão competentes como eu, que eu não consigo fazer tudo pelo texto, em que eu falo, pô, mas se você tirar o X, como é que eu vou fazer processar o meu Linux graficamente, de maneira remota e administrar ele. Exato. Então, são dois embates, assim, então, e isso é a mesma coisa com o PGL, sempre acontece isso. Você tem um fabricante que puxa para um lado e tem o outro puxando para o outro. Puts. Que fogo, né? A Microsoft, ela é tão assim que ela obriga os fabricantes a irem para frente. teve em 2005, a Microsoft ia lançar um novo shader, um novo recurso na API dela. E os fabricantes de placa de vídeo falaram, para a gente lançar esse novo recurso, a gente vai ter que fazer um novo tipo de processador. Já tinha dois. Tinha um processador para fazer textura e outro processador para movimentar a gente. Para fazer aquele movimento dos pontos, né? Aí a Microsoft ia inventar uma nova tecnologia no DirectX que foi para frente. E aí os fabricantes falaram, mas a gente vai ter que fazer outro processador, colocar um outro tipo de processador dentro da placa de vídeo. A Microsoft simplesmente falou, eu vou lançar e vocês que se virem para ver como vocês vão fazer. Nossa, velho! Mas isso é o que permitiu fazer com que código não gráfico rodasse na placa de vídeo mais rápido. foi essa característica, porque como eles viram e falaram, não, mas para a gente fazer um novo tipo de processador vai ficar custoso. Ah, então vamos fazer assim, vamos unificar todos os tipos que existem e aí se a Microsoft quiser lançar qualquer coisa no futuro, a placa sempre vai ter o suporte. Hum, tá. Então quer dizer que eles chegaram a desenvolver o processador para a placa de vídeo. Então, eles faziam, hoje os processadores da placa de vídeo são processadores bem mais genéricos do que o que existia em 2004. Entendi. Quer dizer, o suporte está lá até tecnologias futuras e já está preparado. Já está preparado. É muito difícil a Microsoft pensar num efeito, numa, numa coisa que o DirectX tem que ter que o tal que a placa de vídeo não tenha suporte, entendeu? Pode acontecer, eu não entendo tão bem da placa, mas tipo, a cobertura agora como os processadores são muito mais genéricos, ficou muito mais fácil eles cobrirem. Certo. Ah, legal. Até fazer um comentário sobre o OpenGL e tal, já fugi um pouco do assunto do que você está falando, do raciocínio. Mas assim, a gente não está falando que o OpenGL é ruim, não é essa a questão que o pessoal não tem falado. Não, o problema não é que ele é ruim, o problema é que assim, como ele é dirigido por um comitê, demora mais para as coisas serem feitas. E envolve a questão de grana também, né? Tipo, a Microsoft tem grana pra caramba. É. E por fim, até explicar um exemplo de uso de OpenGL para o pessoal ter noção, tipo, eu assisti hoje um vídeo, inclusive, do Tuxer Games que ele falou que atraiu ele a utilizar Linux, foi quando ele viu o vídeo do cara clicando na janela pegando fogo. Aquilo lá quem faz é o OpenGL, né? Aquilo quem faz é o OpenGL. E aquilo deu muito trabalho. Pô, pra caramba! Por quê? Aí, tipo assim, eu... Ah, porque aquilo ali ainda está trabalhando com X, não é com Mir. Exato. Tem essa, né? Aí você vê, assim, por exemplo, janela pegar fogo ou então distorcer, você pegar a janela e balançar ela para ficar parecendo um papel ou toda... Ou então ficar semi-transparente, de começar a nevar na tela, chover na tela. Aquilo é tudo o OpenGL. Se não fosse o OpenGL, ia levar um minuto e meio para a janela pegar fogo. Então, tá vendo? Então, assim, quer dizer, né? O OpenGL é bom pra caramba. O pessoal tem noção. Não, é bem bom. Mas a questão é que o DirectX, além de mais tempo, além de mais recurso financeiro, e melhor adoção devido ao mercado, criou, assim, um ecossistema em torno do DirectX, até em questão de negócio da Microsoft, na questão comercial, igual a gente estava falando, ele acaba tendo a adoção de recurso mais rápido. É, ele tem como menos empresas envolvidas, então, por exemplo, não tem 20, 30 empresas envolvidas, tem no máximo Microsoft, NVIDIA e ATI envolvida no processo, e talvez Intel tenha envolvido as, tipo, quatro empresas, e as quatro estão direcionadas só pro mercado de games pra desktop, então, fica um pouco mais simples, né? As metas são menores. Sim. O OpenGL, ele é pra rodar, tanto no desktop, quanto num celular, quanto na Estação Espacial Internacional, então, tem muito mais gente no comitê. Isso. O nível dele, tá vendo que é bom, é grande, né? É, ele abrange muito mais coisa que o DirectX. Isso. Aí, como o mercado do DirectX é mais, vamos dizer, focado, né? direciona pra... A coisa vai mais rápido, não tem como. É, eles estavam recentemente querendo eliminar algumas coisas antigas do OpenGL, aí a Autodesk impediu, porque a Autodesk falou que os softwares que ela tinha não ainda eram feitos pra essa versão do OpenGL. Legal. A Autodesk se manifestou. Ah, tá. Legal que pelo menos devem ter ouvido o cara, né? Tipo, o cara fala e o pessoal ouvindo, né? É, é bem uma coisa assim, imagina você morar numa república de faculdade. Nossa! O que é ela é bem isso. É uma república de faculdade. Tipo, ah, vamos comprar uma geladeira nova? Aí você tem que fazer uma comissão, perguntar qual vai ser a marca da geladeira. Você tem que... É muito mais difícil você trocar uma geladeira que quebrou quando você mora numa república do que quando você mora só com o seu irmão, ou você mora sozinho. Sim. Com certeza. Muito, né? Tipo, aí a opinião é sua, né? Tipo, a grana é sua, você vai lá e compra. É, então. Mas você mora com outras pessoas, as pessoas vão falar que aquela marca não querem, essa marca não é boa. Vai ter NGente falando, uns vão falar pra comprar parcelado, outros querem a vista. E, assim, né? Um dos recursos que o OpenGL não tinha, e esse recurso era matador pra jogo é a questão da iluminação diferenciada. Então, aqui você tem um slide aqui de uma estátua, né? Em que, se você fosse fazer com ela só usando os pontos, né? Que é aquele esquema que eu tinha mostrado da vaca, cada ponto pra mostrar a profundidade da estátua, né? Você ia ter quatro milhões de pontos. Certo. Nossa. se você fizesse com um cálculo de iluminação diferente, você ia ter 500. Nossa. E isso reduz absurdamente a quantidade de polígonos do objeto 3D. Esse recurso da iluminação pra dar profundidade. Certo. Então, aqui tem outro exemplo. Essas duas bolinhas, você pode ver que a da esquerda, ela produz uma sombra bem esférica, né? sem rugosidade nenhuma. Enquanto a da direita, você vê rugosidade. A da direita, ela tem muito polígono. A da esquerda tem tantos polígonos quanto uma esfera normal. Quanto a esfera que tá no slide daquela, da cena 3D. Certo. Essa da direita, então, gera mais trabalho pra poder fazer, né? Muito mais trabalho. O computador demora, tipo, um minuto e meio pra renderizar. Enquanto essa aqui, você não leva nem um milésimo de segundo pra renderizar. Que é basicamente uma imagem achatada, né? É uma imagem achatada, só que você muda o jeito que a iluminação reage na imagem, você consegue gerar profundidade pra quem tá vendo. Hum. Que legal. É uma técnica que você tinha, por exemplo, você podia fazer ela com o DirectX 8, você não conseguia com a PGL 1.3, mas aí com o OpenGL 2.0 você já conseguia. Hum, caraca. Pra efeito de comparação, hoje a gente já tá no OpenGL 4.5. Pô, evoluiu pra caramba, então. É, o pessoal do OpenGL viu que eles estavam muito ficando pra trás e hoje em dia eles estão muito mais pau a pau com o DirectX. Caraca, sério? É. eles viram que se eles não evoluíssem o DirectX ia acabar com todo o mercado de games que podia existir pro OpenGL. Entendi. Caramba. Então, tanto que se você pegar o OpenGL 4, o 4.5 ele implementa tudo que o DirectX 11 implementa. O 4, o que ele não vai implementar é que o DirectX 11 você pode fazer certas coisas usando vários núcleos do processador na área de renderização. O OpenGL 4 não tem isso, aí o 4.5 já tem. Entendo. O 4.5 se eu me lembro bem é de 2014 e o 4 é de 2011. É, eu não me lembro bem. É assim, que é o tipo de coisa que eu não acompanho, a parte de jogos, então, são características que eu até não acompanho. Tanto que tem até uma pergunta, assim, do lado do final, tem uma pergunta de um inscrito que eu vou deixar ela pra você responder porque eu sou um fracasso pra isso. Bem, aí, aí você vê, né, então, você vê que a coisa é assim, então, você tinha uma API que era muito ruim, tava muito defasada tecnologicamente e hoje já tá bem melhor. Sim. E isso possibilita você fazer mais jogos pra Linux, tudo. Pra quem for falar, ah, mas o PS2 usava OpenGL. Ele usava OpenGL, mas ele usava um OpenGL próprio da Sony. Do mesmo jeito que o FreeBSD que roda no PS4 é próprio da Sony. Tanto que eu nem considero assim, né, tipo assim, os caras vão se acabar, ah, não é FreeBSD. É, a princípio é, mas se torna um fork, então assim, se torna um outro projeto, um projeto paralelo. É, é muito diferente. E... É como se fosse DragonflyBSD e FreeBSD, são projetos diferentes, cada um tem um rumo diferente. É, acho que até maior a diferença até. Puts, gigante. Muito, muito mais complexa a diferença deles. Sim, até aí na base de sistema de arquivos, porque o DragonflyBSD tem um sistema de arquivos também próprio, que é o Hammer, né, então o sistema de arquivos tem suporte a HD de 4TB pra cima, ixi, o desempenho dele melhora com isso. FreeBSD não suporta 4TB? No caso, é, então, até 4TB ele suporta, acima de 4TB não, que é no caso do UFS. Eu não acompanho muito o projeto FreeBSD, né, talvez o... Mas é uma alimentação séria, né? 4TB. Inclusive hoje. É, porque assim, talvez eles tenham implementado isso no UFS, não sei, eu não acompanho o projeto, né? Mas o Matt Dillon, que era o cara, que era o cabeça do FreeBSD, um dos cabeças do FreeBSD, ou talvez o cabeça do FreeBSD, ele saiu, montou o projeto dele próprio, que é esse fork do FreeBSD, né, que é o DragonflyBSD, e ele incorporou as características que ele queria no FreeBSD, que seria a melhoria de desempenho, aí por isso envolveu o desenvolvimento do Hammer, que foi ele que desenvolveu. Existem características do Hammer, parece que ainda precisam ser incorporadas, mas ele já atingiu isso, ele tem a parte de múltiplos processadores muito melhor, a parte de desempenho dele é muito maior, foram características que ele foi incorporando. Talvez o FreeBSD possa incorporar essas ideias, né? Eu não sei, mas a princípio foi esse o início do Hammer que você vê lá. Até no momento da instalação do DragonflyBSD, ele fala, ó, se você tem HD com menos de 4TB, está no UFS, se você tiver acima disso, instala o Hammer que o negócio funciona. Então assim, existem essas características assim. do 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 Legenda por Sônia Ruberti